É uma cobra, Magui! Vai, tá! Vai, tá! Vai, tá! É uma cobra! Viu? Viu? É uma cobra! Viu? É uma cobra! Viu? É uma cobra! Viu? É uma cobra! Viu estourar? Não! Será que é uma cobra? Não, certeza! Eu também acho! Cadê a cirurgia, né? Tá dentro dos buchos! Pode abrir todo o couro dele aí! Opa! Não, não! Aí não! Aqui, só o couro! Aí! Muita ponta! Muita ponta! Vai abrir o bucho dele! Aí, ó! Vai! Uh, tá cedendo, louco! Viu? É uma cobra, ó! Também acho! Viu? 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 Ó! Vai! Vamos jogar como tudo! É uma cobra, ó! Vamos jogar como tudo! Que varanda! É uma cobra! Meu Deus! Viu só, filho! O bicho tá curando, já mas... Viu! Viu, vai! Vai! Viu, vai! Vai! Fazer a mão ali! Viu? Viu, xingado, né, cara? Viu, xingado! Viu! Olha lá, velho! Você é louco, gente, mas como é que você me faz uma vez? Vai levar o bota, né? Olha aí, velho! Olha o caranguejo! Olha o caranguejo aqui! Mas será que torne pouco? Mas esse bicho... Caraca, velho! Olha o tamanho do bicho! Viu, essa cobra não está envolvendo! Não! Ele morreu de acondrecer já! Ele morreu aí, velho! Está viva, né? É, essa aí tem filma que tinha dentro do junho. A Itaipava lá, os caras colocaram...